O que vamos comer? Vai, 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 vai! É que vai me ver! Boa, Boa, Boa! Saúde! Saúde! Então beleza, já vamo fazer essa abertura da batalha E eu vou te chamar pra olhar, cê acha que é o par? Só que felizmente na batalha o Manoel vinha aqui pra te amassar Isso daqui é uma revanche corra atrás do prejuízo Você sabe que as mães abraçam Até porque da última vez que eu vim aqui Eu te busquei na praia do Morro e te batia na sua casa Cê tá seguindo, amor? Então na moral, a rima tá foita Só que se passa um estadual e você ganhou Vamos ver se você tá no envio mesmo e você arruma alguma coisa Aí se enrola, tudo que se enrola Cê sabe mano, olha só que eu causo seu fim Até porque não importa de onde eu venho No final de tudo, Texas treme pra mim Aí, hoje é pra você Mas infelizmente na rima cê passa mal Isso é uma revanche, pode falar que é revolta Se você quer uma revanche, pega a vaga em nacional Vamos ver se você tem envio Olha só que coisa linda O cara já tomou um tapa na cara E olha que eu nem comecei a rimar ainda Mas infelizmente agora você nunca viu Na verdade mano, não falou de nacional Porque você não tem um nível pra poder passar do Vitória é mais ou menos a fatuária do Rio de Janeiro Só que agora você sai Babando o neo, ovo de neo de longe Que porra é essa, tá? O que? Babando ovo? Viu a foi? Então segura a onda Cê tá mimando que eu passo? A ideia determina Eu não ganhei porque o Rio de Janeiro hoje tá atrasado E lá hoje em dia conta muito mais hype que rima Se contasse você seria alguém Mas infelizmente eu sei que você rima bem Hoje na batalha cê provou que nem ninguém Ai, babando o ovo do neo Mas amigo não se esquece É porque eu falei de nacional E o neo pra mim não é nada Porque esse ano o nacional vai me perder Parabéns pela sua rima Você soube jogar, a plateia tá em casa Só que você sabe que eu faço hip hop Mano, a rima tá em brasa Olha só que eu faço hip hop E você sabe Que eu vou mandando papo Porque eu sou verdadeiro Não conta com ovo no cu da galinha Que vai chegar lá, vai tomar pau E vai ser do Rio de Janeiro Pelo amor de Deus, não tem conversa Como que eu vou apanhar com o neo Eu se nessa pressão eu já ganhei do César Então beleza, cê faz a rima improvisada Só que no final dessa rima cê não arruma nada Eu acho que você fez concurso pra PM Porque na rima você só sabe da carteirada Então já é Eu vou mandando papo A dia determina Aí então fala pra você daqui Ele faz a última letra Eu te amassando na rima Cê fez a última rima Não, não Eu não sou PM Lembra que a gente tava falando até de nacional Yeah Mano, sabe que eu não sou PM Porque eu sempre rima aqui em cima desse instrumental Na verdade pode me chamar de incid Porque eu faço rima improvisada Tem que entender Coloca a sua mão pro alto Quando eu tô rimando é assalto A mão letrada Máximo respeito Estamos apenas começando Visão Vamos que vamos aí família Por onde que começou Barulho da rima de fish loose Computado Barulho da rima de fish Um é zero zero fish Tudo que foi Mão pra cima geral Mão pra cima geral E Que é o que? Feijão Eu vou fazer o batibão Um atrapa só responde Eu prazer que eu quero SONQ Vai te votar um atrapa só responde Eu prazer que eu quero SONQ Popol, 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 vem cá Popol, popol, vem cá Leio tudo alterado, mano E do nada ele ficou no case O carioca já chegou cheio de marrar Do nada tu vai voltar pra casa na primeira fase Calma, não mano eu tô rimando Esse é meu plano Por isso que agora cê deu boi Esse assunto tava legal, a plateia tava gritando Onel, um carioca já foi Por isso que agora você na rima Cê tá panguando Então pra mim não tem improvisada Quatro horas de vitória, uma viagem, não valeu de nada Não valeu de nada, cê tomou porrada Esquece meu caralho, que ele já tem namorada Aí, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Eu sou te vizinho, bagulho é muito doido E eu tô exercido, assalto a mão letrada Sabe que eu sou preguês Só que eu faço a rima que tá que cê não fez E é por isso que você vira preguês A sua referência ao cara que tirou cê de 2016 Então vou mandando Você quer põe a mais, tá pedindo, eu tô mandando Esse que eu verso, cê sabe, essa é improvisada Tá pedindo pra morrer, tá com pressa, empregada É, é 2016 O mundo mudou, hein, é 2023 O cê já já foi Isso eu já sei Mas a vida mudou, hein, agora chegou minha vez Valeu, pataia, mó vibe massa da hora Mas eu tô feliz porque eu vou ter que mandar um patinho embora Rima não é só Só que no final de tudo cê para na lagoa Cê sabe que aqui cê curte a brisa Vai tomar um coro no nacional e vai começar a tirar camisa Não, não, não Você não merece o patinho debochado, irmão Mas amigo, não esquece Eu tiro a camisa para quem tem nido e merece Só que infelizmente Eu chego para acostar Não tira a camisa, não Não sou alheio E avisa para o seu peito que apontar para os outros é feio Para de afoncar para ele, meu peitinho Não faz isso assim Minha rima aqui é sempre discreta Meu carro sempre avisa para onde vai Porque eu tô com o meu piscaleta Eu sou piscaleta Sabe que minha rima aqui que é direta Só que eu vou falar para tu De tanto cê piscar Cê trombou na batalha e tá tomando no cu Meu Deus Mike Freire deu o primeiro round e não fui eu Não tem que tomar no cu, eu bosta Vai tomar no cu Eu sei que tu vai na cara de quem gosta Só que isso Deixa eu te explicar Só que uma parada Eu venho para acostar Tem o segundo round Sem a tela eu vou primeiro Uma pergunta de homem Cê se garante no terceiro? Terceiro 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 Geral Cê conhece o inferno Tira a gima do caderno Aí Essa aqui é improvisada Essa é a essência Acho que você escolheu mal sua referência Na referência do estado Quando eu escolho mal mano Cê morre calcado O que tu fez aqui é papo de perdedor Viu que cê tomou a coça Viu Tem o terceiro por favor Aí Tô Aê Aê Aí Você apaveu de estado Aí cê ta falando Só que nessas ideias Você seguiu pecando Então é por isso que a ideia não tá pronta O Estado é do governo Do Estado eu sou contra Pois o Estado é nosso Desde quando eu procreio Faço tudo que eu posso Cê tem que entender Menor vai se fuder Se eu não faço pelo Estado Não sei quem que vai fazer Só que nessa ideia Você vai se perder Cê sabe que eu vou mandando a rima não é eterna O Estado é que mata os menorzinhos bem da janela E a gente luta pra sobreviver Amigo, o seu Estado tem quem monetiza O meu Estado não tá com o MC hypado Nós tem o Dimas, o Feijó E os mano que acredita Só que eu faço esse papo Que essa é a pista Então falta talento pra você A culpa era Dimas e Feijó Com o Dudu 390 Cadê a desculpa? Eles já foram, eles já pararam É tipo as lendas um dia se aposentam E quem continuaram Mas calma meu amigo Aqui no ERP Tanto ele já parou Eu, igual hoje, aposento você Tá com respeito A cada um que presta atenção Bora pra votação Por onde é que começou o balanço para cima de Fitlux? Por onde é que começou o balanço para cima de Fitlux? Diferentemente o balanço para cima de Tex? O que é que começou o balanço para cima de Fitlux? Na próxima fase, o que é? Aí, vamos!